Olha, se uma mulher devia te pôter bobo cabeça, vou crer largar-lo da mão, ele é chato, ele é chato de chope. Vou te dizer, menina, agora eu vou estar gay, agora ele te largou da mão de uma vez. Mano, eu vi só questões que eu meti, e falei, pedi um conselho na DAO, mas outro dia não é bem fácil na Criol de Guiné. Aos, é na língua de Zambayurico na babia. Mas a voz não fala só que eu vou perguntar, se eu vou perguntar, eu vou rir o mal, e que lá. Dois de um vez. Mas uma coisa é certa, nesse mundo vou ter que abrir oi, que ele é que dobe, mas diga diga, bota a ficar mais ele. Mas de tudo maneira sou amor, que a ti tem te berriga, então, pergunta que vou fazer, vou ter que pensar, minha filha, vou ter que abrir oi. Hoje em dia sou amor, eu te amo, coi, bebê, que coisa lá, mano, vou ter que pensar na bolsa também, hoje em dia tudo coisa tá cor. Boca te vai juntar a uma pessoa, a conta de dinheiro, é modo de dizer, vou te espiar aqui que dobe mais, é que bota a ficar, que ele é uma brincadeira. Vou te espiar aquela pessoa que te interessou mais, que ele é que é mais interessante, pá, bó, bota a ficar aquele. Normalmente se fizes é de mãe, também é de pai, modo de dizer que tivesse aquela coisa, todo dia tem fizes, então, preciso de valorizar nós homens, modo de dizer, nós todos nem nada, d'accord? Que incrível, toda vez que comecei a te fazer um vídeo, tem sempre uma pessoa que te diz, ei, ai, sei para o que, ô maltas, as coisas são sérias, mas está-se bem, não te brincar, é brincadeira, não te brincar, nela. Bezou-te parar com as coisas e dizer que bó e se te arranjar 2, 3, 4, menina, vou-te bá para a festa, vou-te a ficar na bar de servir bebida, de maneira, vou-te dar nenhum desde a atenção. Assim tudo, ninguém quer te perceber o que é que vou-te ir lá te fazer, má, rangerou-se com o trece. Esperar que linda, não, professor, tu ouvi o que é que me terei te dizer? Vou-te bá para casa, vou-te dizer que vou-te mal de barriga, aquele dia vou-te perguntar aos meus colegas, o que é que bezou-te dar na teste? Vou-te bá para fazê-lo todo estudado na casa, aquele dia vou-te fazer o teste sem problema. Ade. É, dois de um vejo, não é tudo maneira, mas na gente abri-te a dizer as coisas e trancar a avulha. Mindei nada para dizer, fazer bó e vida, ficar com o estudo de dois, vou-te arranjar mais um, três, quatro, bapá, boi que sabe de bó e vida, ok? Ouvi, as vezes, aquele boi, ele está com tanta vontade de obê-lo, de chegar lá, tanta vontade que ele tinha, ele dá dois minutos, ele está bem, vou-te acabar, e tal, dá-lhe uma oportunidade, segunda vez, terceira vez, a coisa te vai-te melhorar. Vou-te, vou-te a saber, quando pediu-te a dizer, de acabar o milho, é uma coisa um bocadinho perverso. Minha brada, nunca te vem dar uma resposta de que é lá, vou-te ter um dado de criança, que te, olha, estás espiado neste vídeo, não estou-te a poder dizer nada, minha brada. Ainda mais vou-te ver na roupa, menina, vou-te pô-lo na rua, vou-te dar boas pedientes, vou-te conseguir organizar a boa vida, minha brada. Nem mexido boas quatro cabeças, não estou-te a dizer as coisas. Vou-te ver se fosse-te ser homem de tomate, vou-te ter que fazer alguma coisa, dia. Ó menina, vou-te pegar o bom namorado, mato de fama, é uma situação um bocadinho complicada, nunca te imagino, é uma situação de que é lá. Mas, é duas, uma, é rar, é rir, rar, 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 que nem mexido falar de cheio, dacau? Só vou-te lembrar, Deus é grande. Nem mexido bom matar-lhe, nem mexido bom matar a boa própria cabeça, bom largar-lhe da mão, vou-te fazer a boa vida, nem mexido chorar, vira-te continuar, minha brada, vou-te querer, vou-te querer, vou-te dar boa pedra. Amiga, nem mexido bom preocupar, veja nela, botei brilho, não está fechado, não está fechado, um ser humano, quando dá-lhe um conselho, ele que é tão vivo. Ser humano é complicado, minha brada, largar-lhe da mão, já lhe vê se é vida. Menina, agora vou contar-lhe uma história, três dias e meio, esta coisa vou-te reduzir-lhe, não, um só histórico, para me pedir explicar-lhe, pode-lhe passar 20 minutos a responder-lhe uma coisa, nela. Chanda-lhe, bobois, um conselho, minha brada, se vou-te tiver uma fama, vou-te ter que assumi-lhe em primeiro lugar. Em segundo lugar, é pior quando vou-te dizer uma outra fama, que vou-te ter fama, depois vou-te discutir, vou-te ter fama, às vezes a coisa decorei maria. Ninguém não tem direito de mandar ninguém, então nós não temos, como prender companheira, minha brada, se vou-te ter esse vídeo, respeitar essa fama, vou-te ter bom, vou-te ter seu pai, minha brada, nem seu pai tem direito de fazer o que ele há, então eu vou-te fazer isso, minha brada, que ela é uma missão quase impossível, mas normalmente todos nós homens não tínhamos vontade de separar-lhe de nós fama, não vivemos-nos vidas, mas nós nunca conseguimos fazer-nos vidas sem um homem ter, então minha brada, cala a boca. Mãe, nunca põe a minha pãe no tribunal, mas quando dá dinheiro, jamais, o limpo, 26 anos, vive, firme, graças a Deus, e graças a minha mãe, Deus é grande, põe no tribunal por vingança, não. Eu vou-te lembrar que as Cabo Verde já não vês, lá na Cabo Verde, que as te chamar um, te chamar aquele outro de umbanda, porque aquele outro está... Oh, fulano e tal! Bem comemos! Que as coisas! Vamos olhar que as coisas do pai que liga o menino a virar moda. Maltas, nunca tens de julgar ninguém, mas vos vou-te fazer um bocadinho mais de atenção, vos vou-te pôr o menino no mundo, vos vou-te dar responsabilidade disso. A melhor maneira, vou-te põe dois garrafas de whisky, vou-te pôr um de cada lote, vou-te levar todo ele. Vou-te mais que sei fim do mês, vou-te ter resultado, minha brada. Para cada um te levar para a discoteca o dinheiro que ele quiser. Eu, por exemplo, vou-te levar nada para a discoteca, vou-te ter medo de ser assaltado, vou-te imaginar, ainda mais vou-te ir à discoteca na praia, brada. Vou, vou é basofo, mano. Vou-te apanhar um perno, vou-te cortá-lo, vou-te apanhar aquele outro, vou-te cortar, vou-te botar no lixo, que as fêmeas também vou-te atrás. É fácil. Não, é basofo, basofo, basofo. Quando ele chegar na casa, ele manda a boca, todo dia, me compreendei, todo dia com fêmea, com homogê, tenho vontade de cozinhar, é normal. Brada, cá-me para a cozinha, dá-me um expediente, larga as menininhas da mão, ele é filho de Deus também, xíça. E a brada, cá-me para a cozinha, vou-te ao vospede, vou-te dar-lhe dois mamães de mim, vou-te dar-lhe as pernas, cabeça, pensar. Não tenho certeza que vai ser um grande sucesso, mas minta ali. Coração aberto, vende o dia que você quiser, o outro me fala, vou-te estar no Luxemburgo, vou-te fazer minha brada. Ade! Minha gente! Bom, agora a relação vem passar de ser dividida a dois. Um semana, segunda a sexta na casa, fim de semana, levar a vila de casa. E assim a vida... Ah... Inha brada, a boca cababa ilha merda! Oi, eu tão Looks, está crenteixira que está cuidando, Coidae demais moinho! A moinha, é diabos para ficar, Inha brada! faz um convite venha a mulher se boca a minha se tem se boca a creme, se eu canso de mim se bate a uma caçada larga-me, vou apontar-me para fazer o traço na rua a maioria de fêmea quando está de grávida está sentindo aquele peso de responsabilidade automaticamente está a precisar está a querer o máximo de atenção de se aparecer se vou engravidar uma fêmea em abril se vou tivete a gostar de uma pessoa lá é fácil vou-te a dizer, ouvi não tenho coisa para dizer vou-te dar-me dois anos para dizer ele está a ficar sempre para trás ele quer-te esquecer de banho fazia-me a hora, antigamente vou-te esperar fazer aquele 18 anos tem crianças a ver os vídeos vocês fazem essas perguntas pelo amor de Deus leva o McDonald's é fácil vou-te apanhar aqueles oito litros vou-te dar-me-os me não te vai destruir você pode-te destruir ouro na igreja universal não te estás fora malta, agora no domingo começa um programa de vai dar namoro dá-te a gente solteiro mas precisou de ficar solteiro precisou de estar direito ninguém quer te caçar precisou de cabeça precisou de ficar tranquilo meio que dizer assim me degostou minha criola peracharo magra gorda sexy preta fina carreirona sem carreira bonita feia minha criola as vezes pessoal as vezes tem uns dois perguntas que nunca te sabei amanhã que não te vais explicar vos outros este coisa eu me conselho agora muito bem com este tipo de coisa aquela hora que eu tenho que terá uma dúvida que eu tenho que as conversas olha lá só que chupa aquele congo aquele feijoada oh moço o tabioca aquele cuscuz de terra oh moço ele é a coisa mais fácil que tenha menininha vou ter que ser forte vou ter que depender de bom mesmo vou ter que depender de opinião de amigas e amigos primeiro lugar o que é positivo guardas o que é negativo ou abrax ou 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 ou